Prosseguindo na história de Israel, vamos agora, estamos na aula 4, falando o cativeiro, o Babilônio do retorno para Jerusalém, vamos agora a sexta parte da nossa aula, a queda da Babilônia. Número 1, o que era a Babilônia nos dias de Daniel? A maior e mais fortalecida cidade do mundo conhecido. Era a capital do mundo, né? Número 2, a origem de Ciro. Um dos reis dos Medos, chamado Astíages, é o homem que vai entrar para a história por causa de seu neto, chamado Ciro. Heródoto, historiador grego, conta que Astígeis teve uma filha, a qual chamou Mandana, e desta mulher nascera Ciro. Ok? Agora eu cito aí, então, um texto do livro A Bíblia Tinha Razão, em que ele retrata. Astíage teve uma filha que foi chamada Mandana, sonhou que dela saía uma torrente de água, tal que não só encheu sua capital, mas inundou a Ásia inteira. Então ele está retratando um sonho desse homem chamado Astíages. Contou essa visão aos magos, que tinham o dom de interpretar os sonhos, e eles lhe expuseram toda a sua significação. Astíage ficou grandemente aterrorizado. Por isso, quando sua filha chegou à idade de casar, não a deu em casamento a nenhum dos medos, com o temor de que se cumprisse o sonho, e sim a um persa de nome Cambizes. Ou seja, mandou ela se casar com o persa. Por quê? Porque a interpretação vai ser dita agora. Por que ele não quer que a sua filha se case ali, na média? A interpretação vai dar a razão. Ele diz, no primeiro ano do casamento de Cambizes e Mandana, Astíages teve outra visão. Pareceu-lhe que uma videira nascia do ventre de sua filha, e que essa videira cobria toda a Ásia. Depois desse sonho que ele contou também aos intérpretes, mandou a persa buscar Mandana, que estava grávida e na iminência de dar à luz. Quando ela chegou, mandou vigiá-la, decidido a destruir o fruto do seu ventre, porque os intérpretes magos haviam explicado a sua visão, dizendo que o rebento de sua filha seria rei em seu lugar. Por isso Astíages observou a filha, e quando Ciro nasceu, mandou chamar Árpago, um homem de sua casa, e a pessoa em quem ele mais confiava entre os medos. A este assim falou Astíages, toma o melino nascido de minha filha Mandana, leva-o contigo para tua casa e manda-o lá. Árpago não se sentiu com ânimo para executar a ordem do avô, e passou-a adiante a um pastor de gado, que Tambom também deixou de cumpri-la, e Ciro continuou vivo. Ou seja, ele vai continuar vivo e vai acabar se tornando o rei da Pérsia. Veja, Ciro cresceu e tornou-se rei dos Persas, em 559 a.C. Em 553, Ciro tomou a capital dos Medos, Ekbatana, e exilou o seu avô Astíages. Ele havia tentado matar o neto, e não tem como nós dizermos se esse sonho foi dado por Deus. Não tem como nós sabermos. Mas não é impossível. O comentário prossegue. Quando Ciro tomou a média, a Babilônia era governada por Nabonidos. Este Nabonidos havia rompido a aliança com a média, o que facilitou a invasão deste por Ciro. Ou seja, Ciro se tornou rei da Pérsia, invadiu a média. Por que ele conseguiu invadir? Porque a Babilônia havia rompido a sua aliança com a média. Foi a aliança entre a Babilônia e a média que derrotou Nínive. Mas isso foi lá em 612. Nabonidos, como governador, desprezou os deuses prediletos do povo babilônio, que eram Bel e Nebo. Nabonidos foi caindo em popularidade com o povo babilônio. E este povo ouvia as notícias vindas dos lugares dominados por Ciro, que este honrava os deuses de cada cidade. Enfim, Ciro respeitava o nacionalismo de cada nação dominada. Certamente ele viu que um povo dominado, se era permitido ele adorar os deuses, os povos pagãos estavam satisfeitos, podiam ser escravizados, ter que entregar suas riquezas, mas as religiões confortavam eles. Assim os povos já desejavam o domínio persa. E foi o que aconteceu. Ciro tomou a Babilônia em 536 a.C. E assim os persas tornaram-se os dominadores do mundo de então. Olha, eu coloquei aí para vocês um achado arqueológico chamado a Porta de Estar, deusa da Babilônia do amor. Ela está hoje no Museu de Berlim. Quando a Babilônia foi achada, a Alemanha fez um acordo com os governadores daquela região, que hoje é o Iraque. E a Alemanha levou esse muro original lá para Berlim. Ele foi todo recortado, numerado, contado, e eles levaram ele direitinho lá para Berlim. É uma coisa espetacular, né? Número 3. O imperador da Babilônia nos dias da queda. Então, para relembrar, Nabonidus era o governador, era o imperador, mas ele muitas vezes deixava o seu filho Belsazar como regente. Número 4. O banquete de Belsazar. Enquanto Ciro cercava a cidade, Belsazar dava um banquete. Certamente ele tinha conhecimento da investida de Ciro, mas não acreditava que ele poderia atravessar as muralhas. Quando um exército se aproximava, é claro, os soldados, os sentinelas que ficavam naquelas torres, eles observavam, olha, está chegando um grande exército. Mas Belsazar falou, olha, deixa esse exército ficar aí, porque segundo a história, cercar a cidade, nós podemos sobreviver aqui cerca de 30 anos a um cerco, porque eles tinham alimento plantado dentro da cidade. Dentro da cidade havia até os jardins suspensos da Babilônia. Era uma cidade com muitos recursos, né? Veja o que Joséfo fala sobre esse momento. Ele diz, enquanto a cidade era cercada, esse soberano oferecia um banquete aos nobres da corte e às suas concubinas numa sala onde havia um armário riquíssimo, em que se conservavam os preciosos vasos de que os reis se costumavam servir. A isso ele quis acrescentar uma nova magnificência e ordenou então que fossem trazidos os vasos sagrados do templo de Jerusalém, os quais Nabucodonosor mandara colocar junto com os de seus deuses, porque não se atreveram a serviço deles. Ou seja, Nabucodonosor respeitou o deus israelita, né? Certamente influenciado por Daniel. Pois bem, e agora eu coloco aí o texto em que o rei Belsadá dá esse grande banquete, está no versículo 1, e quando ele provou o vinho, no versículo 2, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, ok? Então trouxeram os que foram tirados da casa de Deus que estavam em Jerusalém. E ele bebia vinho neles e estava ali adorando os seus deuses de ouro, de prata, de cobre. E diz que na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal. Olha, o castiçal, que fora tirado do templo de Jerusalém, estava lá na Babilônia. Ele não cita a arca, mas cita o castiçal. E essa escrita dizia Meni Meni Tequio Parzim. Só que certamente ela estava escrita ou em hebraico ou em aramaico, porque nesse período os judeus estavam desenvolvendo o aramaico, ok? Então eu comento, a escritura aparece de fronte do castiçal, uma das peças retiradas do templo de Jerusalém, tá bom? Escavações arqueológicas encontraram o palácio do rei Babilônio. Ele tinha um grande salão de festa de 52 metros de comprimento e 17 metros de largura. A altura foi projetada em 30 metros. Algumas paredes eram adornadas com pedras, mas uma parede não havia nenhum adorno, onde a escritura deve ter aparecido. Ao ver essa escritura, Belsazar, apavorado, chamou os sábios aos gritos e ordenou o rei com força. Os sábios não puderam ler a escritura, o que deixou o grande rei sobressaltado. Deixou os grandes do rei sobressaltado, ou seja, não conseguir ler e dar uma interpretação para o rei era algo complicado, né? A escritura devia estar em aramaico, o que era desconhecido dos sábios da Babilônia. Então, tem um exemplo aí, uma figura da escritura, extraída da internet, ilustrando o que seria um hebraico antigo ou um aramaico, ou seja, uma escritura que não tinha como os babilônios lerem, porque eles não liam o aramaico. Daniel foi para a Babilônia, então ele estudou os escritos da Babilônia na época, mas ele, claro, manteve o conhecimento do hebraico. Belsazá era filho da filha de Nabucodonosor, que havia se casado com Nabonidos, que por sua vez havia sido sacerdote nos dias de Nabucodonosor. Essa rainha viveu com seu pai, tenebrosas e também as gloriosas experiências. Ela tinha conhecimento de como seu pai temeu o Deus de Israel, e como seu filho errou ao desafiá-lo. E assim ela propõe que a resposta poderia ser encontrada com o representante desse Deus, Daniel. Então, essa parte é muito interessante, está em Daniel 5, versículo 10 a 12, em que ela entra na sala do banquete, saúda o rei, ok? E diz para ele, há no teu reino um homem, ela usa a expressão que tem o espírito dos deuses santos, mas é interessante, apesar dela usar deuses, no plural, é interessante como ela via o Deus de Israel. E ela cita a história de Nabucodonosor, diz que Nabucodonosor constituiu ele como chefe dos magos, ok? Pois ele conseguiu interpretar. E ela disse, chama, pois, Daniel. E ele chama Daniel. O comentário diz, quando Daniel chegou na presença de Belsazar, declarou que este tinha conhecimento de tudo o que havia acontecido com Nabucodonosor, e como este havia se submetido ao Deus de Israel. Daniel declara que Belsazar sabia da punição que Nabucodonosor sofreu quando o seu coração e o seu espírito se exaltaram. Ele relata lá no versículo 20, desse capítulo 5, e diz que ele foi tirado dentre os homens, ou seja, olha, você está fazendo algo semelhante ao que Nabucodonosor fez. E ele diz no versículo 22, tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, e te levantaste contra o Senhor dos céus, no versículo 23. Aí, fala exatamente para ele, você trouxe os utensílios do vaso, os vasos que estavam na casa de Deus, e bebeu vinho nele. Isso no versículo 23. Ok? E no versículo 24, ele diz, então dele foi enviado aquela parte da mão e escreveu essa escritura. Ou seja, ele já deixou claro para o rei. O que está acontecendo aqui contigo é semelhante ao que aconteceu com Nabucodonosor. O comentário prossegue. Tendo Belsazar conhecimento de tudo o que se passou, conclui-se que os passos foram intencionais e conscientes. O alvo era se mostrar superior a Nabucodonosor e demonstrar que ele não temia o Deus de Israel, a quem Nabucodonosor temeu e se o seu filho inveteu. O resultado será uma punição maior do que Nabucodonosor sofreu. Enquanto este foi rebaixado por sete anos ao mundo dos animais irracionais, sendo depois retornado à sua glória de imperador, Belsazar perderá o reino definitivamente. O historiador grego Heródoto, que viveu de 485 a 425 a.C., descreve os babilônios como excessivamente confiantes na segurança da sua muralha, o que causava falta de vigilância. Ou seja, o exército estava do lado de fora e eles não estavam nem aí. E o Flávio José também é o autor do livro História dos Hebreus. Esse livro é bem interessante. Eu recomendo a vocês que comprem, leiam. Vocês vão se aprofundar ainda mais na história de Israel. Flávio Joséfo diz No décimo sétimo ano do seu reinado, Ciro, rei da Pérsia, depois de ter conquistado o resto da Ásia, baixou com o grande exército para a Babilônia. Nabucodonos escapou com alguns dos seus, fugindo para a cidade de Borsip. Ciro seteou em seguida a Babilônia. Na persuasão de que, depois de ter tomado o primeiro muro, poderia apoderar-se da cidade. Mas, tendo encontrado muito mais forte do que esperava, mudou de ideia e foi visitar Nabucodonos em Borsip. O príncipe, não estando em condições de resistir ao cerco, recorreu à sua clemência e Ciro tratou-o muito humanamente. Deu-lhe o necessário para viver tranquilo na Caramânia, onde passou o resto de seus dias como homem particular. Estas palavras de Berose estão de acordo com a história de nossa nação, que diz que Nabucodonos, no décimo oitavo ano de seu reinado, destruiu nosso templo, e que ele ficou completamente destruído durante 70 anos e que, de novo, lhe foram lançados os alicerces no segundo ano do reinado de Ciro. E foi terminada a sua restauração e reconstrução no segundo ano de Darío. Então, Flávio José conta essa história no décimo oitavo ano do reinado e essa história também vem anotada na tradução chamada Septuaginta, que foi feita cerca de 300 anos depois desse evento, cerca de 200 anos antes de Cristo. E o décimo oitavo ano de Nabucodonosor foi também o ano da destruição da cidade de Jerusalém. Provavelmente, essa estátua, no capítulo 3 de Daniel, ela foi edificada para celebrar a destruição de Jerusalém, exaltando a divindade Bel ou Maal. Joséfo também descreve Daniel como alguém da confiança de Ciro. Ele diz, Naquela mesma noite, Babilônia foi tomada e Belsazar, morto. Isso aconteceu no décimo sétimo ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Darío, filho de Astíages, ao qual os gregos dão outro nome, tinha 62 anos, quando, com o auxílio de Círio, seu parente, destruiu o império da Babilônia. Levou consigo para a média o profeta Daniel, e para mostrar até que ponto o estimava, nomeou um dos três governadores supremos, cujo poder se estendia sobre outros 360, pois o considerava um homem todo divino, e só se aconselhava com ele nos assuntos mais importantes, ou seja, exatamente como está descrito em Daniel, capítulo 6, versículo 1 a 3. Então, nós vemos que a história bíblica, ela realmente é maravilhosa, e os historiadores vão confirmando que a história bíblica o tr cento, vamos ver! Is jeżeli a história bíblica, que além do tr deus do tr eus, escrevem, e depois, mas também são disponíveis,